Olá riquezas, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos indo fazer as compras do mês, no caso é para o mês de outubro. Dá oi para o pessoal, amor. Olá pessoal, tudo bem? Então a gente vai levar vocês com a gente para fazer essas compras e vamos ver quais pequenas economias dá para a gente fazer. Se é que dá para fazer alguma economia com esses preços. Exatamente, com esses preços só subindo é muito difícil a gente conseguir economizar. Mas algumas pequenas coisas que a gente faz já ajudam a ficar dentro do orçamento, tá? Então a gente está indo com o nosso orçamento de sempre, fazendo aquele esquema de sempre, de esperar o máximo para depois fazer compras, para a gente não deixar nada no nosso armário estragar. Que é muito importante a gente não desperdiçar alimentos, porque quanto mais alimento vai para o lixo, mais dinheiro nosso também vai junto, né? Então vamos lá. Vamos levar um quilo desse feijão aqui, que ele está com um preço bem melhor, só que a gente nem conhece essa marca. E o outro quilo a gente vai levar do Combrasil, porque eu sei que é bom. E a gente vai passando em todos os corredores para ver se a gente não esqueceu de nada realmente. É muito bom ser minimalista, a gente passa pelos corredores e não pega quase nada, adoro. Chinelo aqui eu estou precisando muito, porque o meu só deu na causa e aqui está bem mais barato. Porém, eu deixei para comprar aqui, agora não tem o modelo que eu queria, gente, ó. Só modelo assim que não faz o meu gosto, o meu estilo. Então, gente, o arroz CPL está hoje aqui R$17,90. Só que a marca de arroz que a gente sempre usou, ela está com o preço ainda mais baixo, que é o preço normal e é um produto que a gente gosta muito. Então a gente vai levar ele por R$17,41. Vamos levar quatro desse aqui, porque é o mais barato que está tendo. E é bom. E é bom, a gente não liga para a marca. Ai, que saudade de quando a lata de milho era R$1,00. Mas essa daqui é a mais barata que tem, então a gente vai levar três dela. Uma coisa que a gente não compra mais é a mostarda, porque eu passei a comprar ela em pó, a granel. É bem mais saudável. Bom, enquanto a Débora foi ali rapidinho, vou pegar esse macarrão aqui, que é a marca que a gente sempre utilizou. E gosta muito, tá? O azeite que a gente costumava comprar antes subiu R$2,00. Agora a gente está comprando esse aqui, que está o preço melhor. E ele é muito bom também, é extra virgem. Uma dica muito boa é para a gente valiar a validade, principalmente de pães que vencem rápido. E quanto mais embaixo, mais longa é a data de validade. Então fique ligadinho. Vamos levar dois desse daqui, porque está bem mais barato do que os outros. Eu acho que é um machado. E além de ser tilápia, que é um ótimo peixe. Vamos levando o ovo aqui, R$13,99, 30 unidades. E já vou mostrar para vocês os frios para eu guardar na geladeira que eu limpei ontem. A gente comprou esse peito aqui com osso, porque ele estava bem mais barato, R$13,50 o quilo. Então eu comprei dois pacotes, né? Compramos também desse alho aqui congelado e descascado. E ele é in natura, para dividir com a minha sogra também. Esse iogurte natural aqui, porque sai bem mais encontro multiplicar. E se você ainda não sabe como fazer, tem vídeo aqui no canal, onde eu te explico como fazer as suas compras do mês render mais. Vou deixar o vídeo linkado aqui para vocês. Comprei também esse pacote aqui, de coxa e sobrecoxa, R$8,16, porque o quilo estava R$8,50. Não conheço essa marca, então eu comprei só um pacote para ver se a gente vai gostar. A tilápia, que eu já mostrei para vocês, que foi um achadinho, os dois pacotes. O lombo de porco, que a gente compra também, ó. O quilo, R$19,90. Gosto bastante. A manteiga dessa vez, o pote menor, estava compensando mais. O requeijão, que a gente sempre compra também. E de coisinhas diferentes, porque a gente está querendo fazer uma noite do hambúrguer caseiro aqui em casa. Se vocês quiserem que eu gravo aqui para o canal, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer trazer para vocês como eu faço, como fazer de uma forma mais em conta. Então a gente comprou esse cheddar aqui e também esse salaminho que estava na promoção. Estava R$7,50 a bandejinha, não é amor? Isso. Então de frios foi isso. Agora eu vou guardá-los. Agora eu vou mostrar para vocês o restante das coisas. A gente comprou 30 ovos, mas como a gente chegou com fome, né, e não tinha, assim, o que preparar porque as carnes estavam congeladas, então eu utilizei ovos daqui para a gente almoçar. Aí a gente comprou também a batata palha. Eu acho essa batata palha aqui, gente, melhor que a da Elma Chips e ela é bem mais barata. Comenta aqui para mim qual marca de batata palha você mais gosta, aquela mais sofisticada ou a mais baratinha. Compramos essa linguiça aqui que a gente experimentou e ela é muito, muito gostosa. Compramos também meio quilo de café e o preço não caiu, infelizmente. Está muito caro. E uma coisa aqui que a gente não compra com muita frequência porque eu utilizo aquelas tampas de silicone que eu já mostrei aqui para vocês no canal e ajuda muito a gente a economizar. Porém, dessa vez foi preciso, que é esse filme de PVC aqui. E como vocês podem ver no vídeo que eu gravei lá no supermercado, 30 metros estava muito mais em conta do que o outro, que parecia ser mais barato, mas na verdade não é. Se a gente for olhar pela metragem, prestem sempre atenção na quantidade em relação ao preço que vocês podem economizar assim. E isso aqui, aqui em casa, dura muito, muito tempo porque a gente utiliza só em último caso porque eu também tenho uma preocupação com o meu ambiente. Então, compramos também papel alumínio que a gente também utiliza pouco, mas foi necessário comprar dessa vez porque acabou os dois. Essa granola aqui que é muito gostosa e também tem um preço em conta. Essa massa de chocolate que ela é muito boa e eu utilizo um macete para poder fazer o bolo render. Tem até um vídeo aqui no canal também. Três cremes de leite. Dessa vez a gente não comprou leite condensado porque a gente nem utilizou o que a gente comprou no mês passado. O bacon, a gente sempre compra um pedacinho também para utilizar em receita. E esse aqui está bem carnudo, ó. Esse arroz aqui é o arroz que a gente utiliza e a gente gosta e ele estava mais barato do que o arroz sepé na promoção. Então, a gente trouxe ele. Trouxemos também esse macarrão aqui, só um dele porque tem aqui macarrão ainda. Esse guaraná aqui. É guaraná, né? Eu acho que é. Que o Fábio compra, que ele gosta. Eu não gosto porque eu acho muito doce. Acho terrível. Esse leite aqui, compramos três, que era o preço mais em conta que estava lá. Papel higiênico, né? E essa marca aqui era a marca que estava mais em conta. Em relação também à metragem. Sempre compare os preços, gente. Não tenham preguiça de fazer cálculo. Um detergente para lavar a louça. Farinha para kibe, porque eu amo, amo kibe. E já teve gente me pedindo lá no Instagram para eu fazer a receita do meu kibe aqui no canal. Um lanche super simples e prático que dá para a gente congelar e ter sempre à nossa disposição. Para quando bater aquela preguicinha e você quiser pedir lanche, ter o kibe pronto ajuda demais. Se você quiser a minha receita, comente aqui que eu trago para vocês no canal. E também esse grão de bico aqui, que é o mais em conta. Esse açúcar demerara aqui, a gente comprou três pacotes, porque levando mais de três, saía um preço melhor do preço de atacado. E como a minha sogra, ela queria também um açúcar desse, a gente vai mandar um quilo para ela e vai ficar com dois. Que é o que a gente consome mesmo aí, em média, por mês. Então saber a quantidade média que a gente gasta por mês ajuda muito na hora de fazer as compras de forma mais consciente, mais regrada. O polvilha azedo, que eu sempre faço um biscoitinho aqui também, que eu já mostrei para vocês no canal. Todos esses vídeos, gente, que eu estou mencionando aqui, vou deixar linkado aqui, tá? Nos cards... Ai, me engasguei. Vou deixar linkado para vocês aqui nos cards e também na descrição. Comprei essa tapioca aqui de um quilo, que um quilo estava compensando mais do que comprar só o pacotinho de meio quilo. E como eu conservo ela na geladeira, ela dura bastante tempo aqui em casa. Essa azeitona aqui, fatiada, porque é bem mais prático, né? Compro no saquinho e despejo no vidro que eu já tenho aqui, porque é mais barata ela no saquinho do que no vidro. Comprei esse feijão aqui, que é uma marca que a gente não conhece, mas estava com preço mais em conta. Então a gente trouxe um dele e um do feijão que a gente já é acostumada a comprar já. O óleo, né? Que o óleo não pode faltar. A gente não gasta uma garrafa de óleo por mês, mas acaba que no meio do mês assim é necessário. O azeite. O azeite, que é a última dica que eu dei para vocês, ele rendeu muito aqui em casa. Mas como ele vai acabar esse mês, a gente já comprou para repor. Milho, a gente comprou três latas. O atum, a gente comprou quatro latas. Uma garrafinha de leite de coco, que eu também compro para fazer peixe ou alguma outra receita. E eu sempre utilizo as garrafinhas, gente. Seja para for tempero ou para utilizar também como um recipiente. Para colocar molho para salada, que eu faço com iogurte. E também dois biscoitos maisena. Ele separado assim, está saindo mais em conta do que eu comprar junto. A gente também comprou um biscoito desse aqui, água e sal. Porque ele estava bem, bem, bem baratinho. Só que eu não sei se vai ser bom, se vai ser gostoso. Porque eu nunca comi dessa marca. Então vamos ver. Comprei um para testar. E um desse daqui que a gente sempre compra e que a gente sabe que é bom. Compramos dois pacotes desse biscoito aqui, que é muito gostosinho também. Um pacote desse pão sírio. Que eu amo comer ele com antepasto de berinjela. Que eu faço aqui em casa, com o que tem na geladeira, sabe? Eu não sigo a receita, assim, muito à risca, não. Comprei também os dois pães de forma, com a data de validade mais longa. Assim como eu mostrei para vocês. E dessa vez eu quero que saia as torradinhas temperadas que eu quero fazer com esses pães. São torradinhas, assim, bem pequenininhas. Para comer, tipo, no lugar dessas daqui, ó. Que o Fábio ama comprar. Então eu falei com ele para comprar só uma. Que dessa vez eu vou fazer para ele. Porque isso aqui é muito industrializado. Então a gente tem que reduzir essas coisas também, né? Compramos também dois salgadinhos desse aqui. Para o Fábio. Que o Fábio gosta de comer porque eu não invejo. Outra parte da besteira, ó. Esse amendoim aqui japonês. Esse aqui para mim foi o melhor. A gente gosta bastante. Dois biscoitos desse daqui. Para o Fábio. Eu não gosto desse. Esses dois aqui que são salgados, né? Dá para comer com pâté. E esses três aqui que são recheados. Esses aqui vocês já sabem, né? Que eu amo, amo, amo esse biscoito. E também esses tubinhos aqui. Que a gente vai fazer sorvete. Para comer com sorvete. Fica muito bom. A gente comprou dois, um. De cada sabor. E essa foi a nossa cotinha de besteira. E eu acho que eu esqueci de mostrar para vocês essa parte aqui. O bombril, que a gente sempre compra. Quatro sabonetes. E eu estou fazendo, gente. Esses sabonetes renderem. Se vocês quiserem, eu trago também em um próximo vídeo. As receitas tudinho para vocês aí. E essa é a quantidade que a gente gasta por mês mesmo. Uma pasta de dente, que é o que a gente gasta. Esses blocos sanitários aqui. Que é o que a gente gasta por mês também. E esses três itens aqui. Que é a silisterine. Que o Fábio gosta de usar. Eu uso só de vez em quando. Essa acetona aqui que eu comprei para mim. E esse cotonete aqui. A gente costuma comprar em farmácia. Então, esses três itens. Eu vou separar na notinha. E vou incluir eles no meu orçamento. De cuidados pessoais e farmácia, sabe? Que eu tenho um orçamento reservado também. Para essa categoria. Então, vai entrar lá. Porque a gente geralmente compra esses itens na farmácia. Mas como no supermercado o preço estava bem melhor. A gente decidiu comprar lá. Trazer o grandão assim. Desse daqui, ó. 1.500 ml. Estava compensando muito. Estava bem mais barato do que na farmácia. Na Amazon. Que a gente sempre fica comparando o preço. Olhando os aplicativos aqui que a gente tem. Então, esse foi o preço dessa nossa brincadeira, gente. Olha só. Como o Fábio tem o cartão alimentação. O ticket dele. Passou esse valor no ticket. E o restante no cartão de crédito. E esse valor aqui. É o valor desses itens que eu falei para vocês. Que a gente vai incluir na categoria farmácia. E cuidados pessoais. Então, eu já separei o valor. Para eu incluir na minha planilha. Aí, eu vou subtrair aqui, né? Para não ficar duplicado. E o restante das coisas também. Que a gente comprou. Tipo, o alho e a açúcar demerara. Que a gente vai dividir com a minha sogra. E depois a gente vê como a gente faz aqui no notinho. Então, o vídeo de hoje foi esse, meus amores. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.